Recebemos um convite pra Ibiza, quero ver todas as novinhas rebolando Elas vem tremendo, a bundinha e o meu coração balança na batida do tambor Imagine, imagina como que eu vou, 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 vou Continua a vida de poste, na balada e estrelas trajadas O dia sem nós fecharia a vida, cadê o silão? Porque nessa noite, só pra quem pode, convida as novinhas mais chegada Que não quer compromisso, mas para a balada, sabe que é charmoso tão arrada De Cristian, de Ed, vem rolando, apaga o perfume da gata, chum, chum Eu tô ficando louco de royal, sua lua, dedeira é mó chave É o MC, ele eu tô mandando pra tua novinha, que desce, que quica Não quer saber de nada, só curte a vida, a balada é elas que agita E os menino adora porque hipnotiza E o meu coração te balança na batida do tambor Imagine, imagina como que eu vou Com a facabana agora o já chamou Ibiza, demoro Imagine, elas desciam sobre o tambor Minha facet é o Mynes Bora que bora, moleque Oi, recebemos um convite pra Ibiza Quero ver todas bandidas Rebolando, ela vem tremendo a bundinha E o meu coração balança na batida do tambor Imagine, imagina como que eu vou Fumida, gata, eu te want you Eu tô ficando louco, que roi essa lua Dedeira é mó chata, sussou É o Lele e o Dede tá mandando pra tu E o meu coração te balança na batida do tambor Imagine, imagina como que eu vou E o meu coração te balança na batida do tambor Imagine, imagina como que eu vou Vou, vou, vou Imagina como que eu vou Vou, vou, vou Imagina como que eu vou Eu vou, vou Open your heart, set your mind Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br paulo.amorim.oficial